E o que é um terapeuta bem sucedido e que atende os seus pacientes com sucesso, com êxito? É aquele que consegue ir na essência do problema da queixa do paciente. Não adianta o terapeuta aplicar uma técnica que seja simplesmente um paliativo para resolver uma dor, ou uma queixa, ou um incômodo pontual, ou algo cíclico que se repete na vida de um paciente. É fundamental que o terapeuta identifique a origem do sintoma, porque o sintoma é uma consequência. O sintoma é uma decorrência. O sintoma decorre de uma origem, decorre de uma raiz. Se ele tem uma raiz, é porque ele tem uma semente que enraizou. E essa semente que enraizou, ela que dá a origem àquela dor sentida. E o que é um terapeuta bem sucedido? É aquele que consegue, às vezes na primeira sessão, na primeira consulta, identificar a origem da dor do seu paciente. E como é que você faz isso? Isso é feito com um método capaz de elevar a energia do seu paciente no aspecto energético, físico, mental, ambiental, onde você, identificando a raiz da dor do paciente, você ressignifica aquela origem, trata a causa e, consequentemente, você resolve a consequência. Você trata a causa e resolve a consequência. Você trata a origem, a raiz. E você trata aquilo que o paciente sente e se queixa. Porque você que é terapeuta, olha só, o paciente, ele não chega dizendo para você o seguinte, olha, eu tive um problema num determinado momento da minha vida, quando eu tinha sete anos de idade, e aquilo gerou uma série de consequências emocionais, psicossomáticas, mentais e físicas, e que me geram enxaqueca, ou dor de garganta, ou problemas no estômago, ou problemas no intestino, ou nas articulações, que me faz ter pensamentos acelerados, ter angústia, ansiedade, depressão, ele não faz isso. O que ele chega e fala para o paciente, para o terapeuta? Ele fala assim, eu tenho uma enxaqueca, desde criança. Ou o que ele fala? Eu tenho uma enxaqueca que volta e meia, me ataca, e que me incomoda muito. Ou eu tenho uma dor nas costas, que é cíclica. Parece que ela adivinha quando eu vou ter um problema. Ou ela me ataca quando eu acabei de ter uma crise. Um problema emocional. Então, uma vez por mês, ela vem e me ataca. Ah, eu tenho uma gastrite nervosa, que eu já fiz de tudo, já tomei remédio. Fiz vários procedimentos, mas volta e meia, aquilo não sai de dentro de mim. Olha só. O que é tudo isso? Sintoma. É consequência. O que o terapeuta precisa fazer? Ele ouve a queixa. Ele ouve a dor. Ele ouve qual que é o lamento, qual que é a dificuldade do seu paciente. E a partir daí, o terapeuta começa a percorrer um caminho, que é um caminho de identificação daquela dor. É uma rota de identificação. Essa rota de identificação, ele vai chegar na origem. Sabe por quê? Porque praticamente quase todos os problemas físicos, todas as queixas físicas, todas as doenças, são de origem emocional, de origem energética. Ela nasce na mente e materializa no corpo. Porque a mente tem esse poder. E quando ela faz isso, e quando você vive uma perda, um trauma, uma dor, uma queixa, um medo, uma fobia qualquer, um conflito, quando você vivencia aquela emoção negativa, aquilo fica registrado dentro de você, como se fosse uma matriz geradora dessas forças, dessas energias. E isso te desequilibra, gera problemas físicos, problemas físicos e problemas mentais de comportamento. Dores, por exemplo, fibromialgia, a dor que anda pelo corpo procurando uma saída. Mas como é que ela entrou? Ela tem que sair por onde ela entrou. E aí cabe ao terapeuta identificar a origem da dor. O problema na garganta, o problema respiratório, O problema de ter questões respiratórias recorrentes, por exemplo, O problema nas articulações, as dores na coluna, na coluna cervical, na coluna lombar, A dor nos quadris, por exemplo, A dor nos joelhos, nas pernas, nos pés. Ora, tem na pele os problemas de pele, né? Sem contar os distúrbios, vamos chamar assim, de comportamento. A timidez muito grande, o silêncio. Uma pessoa que fala muito baixinho. Ou a pessoa que fala muito alto, gesticulando comportamentos. A pessoa que tem medos de tudo, de pessoas, de relacionamentos, de situações. A pessoa que não se posiciona, a pessoa que não dorme. Ou seja, problemas. Todos os problemas têm uma origem, têm um nascimento. Então cabe ao terapeuta identificar a origem dessa dor. E ao identificar a origem dessa queixa, dessa dor, ele está promovendo, vamos dizer assim, uma transformação, uma renovação do seu paciente. Hoje, dentro dessa linha de como o terapeuta tem que agir, eu vou falar sobre uma prática para aplicar no paciente que tem crise de choro, que vive uma instabilidade. Aquela pessoa que começa a falar e chora. Ou aquela pessoa que não fala nada porque chora. Só chora. Ela só consegue chorar. Tudo ela chora. Tudo ela se emociona. Tudo ela chora e traz aquela coisa sentida, aquela dor. E o choro o que é? É o corpo falando de algo que está gerando um imenso sofrimento, que está angustiando e que está sufocando. Está apertando a pessoa. Aperta tanto que sai água. Que chora, procura colocar para fora uma energia contida, retida. Só que a pessoa chora, mas não coloca. A energia ainda fica dentro dela. E cabe ao terapeuta o quê? Ir nessa energia e retirar de dentro do seu paciente para fazer o efeito de harmonizar, de equilibrar. Porque o paciente que tem crise de choro, insurto por conta disso, ele não consegue. Ele não ouve. Quem fica numa crise de choro não ouve. Ele não se liga àquilo que o terapeuta está fazendo, que ele está promovendo. É como se o choro, de certa forma, ele é necessário para extravasar, mas ele não pode ser um obstáculo. Ele não pode ser um obstáculo. Porque quando a pessoa chora, o terapeuta costuma falar assim, não, então você precisa se estabilizar, se harmonizar, que a hora que você estiver bem, a gente conversa. Não, mas a hora que estiver bem, não precisa mais do terapeuta. Ele precisa do terapeuta na hora que está mal. É na crise. Então, o que a pessoa que tem uma grande emoção faz com que ela chore, precisa para poder se harmonizar? Na medicina tradicional chinesa, você tem como gerar esse ponto de equilíbrio para que o terapeuta possa ter o acesso ao seu paciente, e acessando ao seu paciente, interagir com ele de maneira que ele possa identificar a origem daquela dor. Senão, ele não consegue. Ah, eu sou sempre assim, eu choro com tudo, eu fico emocionado, emocionado, e isso faz parte de mim. Olha o corpo falando, olha a mão aqui. Ah, isso faz parte de mim. Olha só, a pessoa se punindo, isso faz parte de mim, está dentro de mim, tadinho de mim. Há um processo também de vitimização. Tudo isso, há uma necessidade de se ficar atento. Porque o paciente, ele pode ter tanto as crenças limitantes, ou vários gatilhos comportamentais negativos, que impedem ele de chegar e visualizar aquilo que ele precisa efetivamente tratar. Então, eu já conversei com vários pacientes em crise de choro. E todas as vezes, no início você começa, você dá um tempinho para a pessoa, toma um copo d'água, dá um tempinho para a pessoa se acalmar, toma aqui um lenço, aí a pessoa começa e chora de novo. Aí a pessoa começa e chora de novo. Ora, isso é um obstáculo. É até um processo de autocensura que a pessoa está se fazendo. É um processo de autobloqueio. Ela está se bloqueando, ela está também se sabotando. Ela está também se boicotando, de modo que ela não consegue se expressar. E tirar o paciente desse momento de crise é fundamental para que você possa ter acesso a ele, de modo que isso possa gerar este contato, essa empatia, esta vibração. Ele precisa chorar? Precisa. Mas ele também precisa se estabilizar para entrar naquilo que é o essencial para ele resolver. Resolver a origem da dor, do seu problema. Então, na medicina tradicional chinesa, é como se ele estivesse desconectado. Ele está desconectado das coisas que ele tem que lidar, que são as coisas, vamos dizer, que vêm de cima do céu, da mente e as coisas que vêm da terra. Então, ele está desligado. A pessoa que tem crises de choro, ela está num processo de uma instabilidade muito grande. E tem uma técnica, uma prática que eu vou ensinar para você fazer com o seu paciente. Como é que é que você vai fazer? Você vai usar um produto que vende em farmácias. Você vai comprar aquele ungüento, aquela pomadinha, que é mais conhecido como Vick, vaporoso. Que é esse ungüentuzinho aqui, que você acha. Você usa o quê? É um descongestionante. É um descongestionante. O cheiro dele é cheiro de cânfora. Ele é feito à base de cânfora. Alguns têm cânfora e eucalipto, que são essências, vamos chamar assim, que se podem utilizar para descongestionar. Mas você não vai dar para ele cheirar, não. O cheirar também faz bem. Você vai pegar, pegar um pouquinho dele e vai aplicar em dois pontos no corpo. O primeiro ponto que você vai aplicar é aqui, ó. Está vendo aqui a minha mão? Aqui, quando você coloca o dedo aqui, ó, vou fazer assim, acho que fica melhor. Você apertando aqui entre o indicador e o polegar, quando você coloca a mão aqui no meio deles e fecha, tem um buraco, não tem? Esse é um ponto de acupuntura, não tem um buraco aqui? Você aperta, ele é tubo rico. Esse ponto é o IG4, intestino grosso número 4. Ele é um ponto muito utilizado na acupuntura e na acupressão, para você pressionar. Quando você passa um pouquinho do unguento, do rique, da cânfora, do eucalipto, e massageia esse ponto e aperta um pouco, o que ele gera? Ele gera uma conexão da sua mente com o seu corpo. ele faz uma ligação. É como se, eu vou usar um termo, esse ponto foi um dos pontos que eu usei na minha monografia, uma pós-graduação em acupuntura, porque eu usei pontos para tirar pessoas da crise. Esse ponto, na minha monografia, ele faz o céu descer na terra e encaixar na pessoa. Olha só, ele faz você se conectar com o seu eu superior. Então, o céu desce e você se conecta. O outro ponto, ele fica na planta do pé. Eu peguei aqui uma sandália para poder mostrar. Mas aqui, na planta do pé, bem aqui, na planta do pé. Você vai procurar e apertar. A hora que doer, você achou o R1. R1 é um ponto bem doloroso. É o único ponto que tem na planta do pé. Mas ele faz o quê? Ele faz diferente. Ele faz a terra subir para o céu. Olha só que coisa extraordinária. Esse daqui faz o céu descer. O da planta do pé, que fica aqui, o R1, faz a terra subir. No que o céu desce para encontrar a terra, forma o símbolo do yin-yang. Ou seja, o yin-yang girando, procurando uma conexão de equilíbrio. Então, você pega o unguen, massageia os dois pontos, que é bilateral, nas mãos do paciente e os dois pontos no pé. E o que faz com que ele gera nele uma conexão? Gera no paciente uma ligação. Detalhe, ele pode ter um suador. Ele vai sentir um calor, uma intensidade. Ele vai sentir barulhos no corpo, como se o estômago estivesse fazendo aquele barulho. Por quê? Porque as águas do corpo vão estar em circulação. As águas vão fazer seus caminhos. Os líquidos dos corpóreos vão estar circulando. E ali ele vai estar no momento de equilíbrio, por alguns instantes. Desses instantes de equilíbrio, é a janela que o terapeuta precisa para acessar aquilo que ele precisa saber com relação à origem da dor do seu paciente. O que é fundamental no atendimento, na prática, para que ele possa vivenciar esse bem-estar. Porque quando você identifica a origem, o que é que você tem? O que é que o terapeuta tem que fazer? Ele tem que ressignificar a dor. A origem da dor, para surtir o efeito no hoje, e ele possa estabelecer uma rota terapêutica. Não só com a ressignificação, mas com outros procedimentos capazes de gerar esse equilíbrio e resolver, não estou falando remediar, resolver a dor do problema. Aquilo que gera o incômodo. E às vezes faz isso numa única sessão. Você sabe o que ele vai fazer? Esse seu paciente, ele vai falar assim, não estou acreditando. Por quê? Porque aquilo que eu estou atrás o tempo todo, na verdade, estava dentro de mim. E eu precisava despertar isso, para que isso pudesse, então, se mostrar de uma forma bem clara para se resolver. Pode ser usado em crianças? Pode. Pode ser usado em crianças. Inclusive, em crianças, na parte de acupuntura, por exemplo, funciona muito mais a acupressão, porque a criança normalmente tem um receio, um medo de agulha. Quando você usa as pontas dos dedos, massageando os pezinhos das crianças, as mãos, toque, acupuntura através do toque, acupressão com as pontas dos dedos, elas são muito efetivas. E nas crianças, você pode usar esse ungüento de cânfora, nesse aspecto, para que ela possa... Se é uma criança muito irritadíssima, muito agressiva, muito nervosa, por exemplo, tudo ela chora, tudo ela chora gritando, tudo ela perde o equilíbrio, tudo é na base do peito e na raça, no grito, então ela pode estar vivendo um processo de uma desconexão. A irritabilidade não é uma característica natural do espírito, muito menos de uma criança, porque essa criança, para que ela esteja num processo assim, ela está espelhando, muitas vezes, alguma postura, algum comportamento de alguém que é referência. E aí, há necessidade de se verificar também quem está lidando com isso. Pode criar idosos, aplicar em idosos também? Pode aplicar em idosos também. Por quê? Porque o idoso, ele é muito mais sensível a algumas questões. Nesse ponto, de você conectar energias telúricas, a terra subir para o céu e o céu descer para a terra, fazer essa conexão gera um bem-estar, gera um equilíbrio, gera uma harmonia. Pode usar também. Quanto tempo massageio o ponto? Olha, eu costumo fazer assim, eu massageio o ponto, normalmente assim, de cima para baixo, aperto, solto, massageio, aperto, solto, faço mais ou menos assim, uns cinco minutos. Já vai, quando a terra subir, ele já ancora. A pessoa já olha. E a hora que você faz nas palmas das mãos, detalhe, o importante é você massagear, não para gerar dor. Esses pontos que eu falei, esses quatro pontos, eles são muito dolorosos. Então, não é para gerar dor. Então, você faz de uma maneira que a pessoa vai sentir uma dor e você controla, para poder promover o alívio. Então, se você, obviamente, vai fazendo e interagindo com o paciente, você conversando, fazendo a sua identificação, a sua verificação, você já vai promovendo o estado de equilíbrio, tirando ele daquela crise. Então, se você gasta, no máximo, dez minutos para fazer uns quatro pontos. Pode ser usado em bebê de cinco meses? Chora muito. Ele chora muito por quê? Porque um bebê de cinco meses, ele pode estar, ele está assim, muito recente a estada dele no corpo. Então, ele está vivendo um processo de uma adaptação muito grande. Eu recomendo você usar aromaterapia. Para uso em bebês, a lavanda oficinalis é muito bem recomendada, para que você possa gerar esse equilíbrio, essa harmonia, esse bem-estar, tanto passando nos pezinhos. Agora, assim, você, o único óleo essencial que você usa diretamente na pele, é o lavanda oficinalis. Não use outro, hipótese algum. Então, você só um pouquinho nas plantinhas, assim, dos pés, um pouquinho na mão. Mas cuidado, se o bebê levar muito a mão na boca, aqui fica um pouco impregnado, aqui assim, entre o peitinho dele, assim, evita na mão, para ele pôr na boca, assim, faz no cheiro. Porque o óleo essencial, ele é bom na medida certa, tá? Então, assim, para ele poder acalmar. Eu prefiro do que você usar a longa, no bebezinho. Tem ponto específico, para ele haver uma crise de dor generalizada, fibromialgia, tem. Você tem aqui no calcanhar de Aquiles, aqui, ó, o pé está colocado aqui, né, suponha. Aí você tem aqui, não tem uma parte aqui de uma cartilagem aqui, um tendão aqui, não é mole? você pega aqui, pega aqui assim, ó, massageia aqui o tendão. Esse ponto é chamado aspirina. Por quê? Porque ele alivia a dor. Mas olha só, isso, a fibromialgia é um sintoma. Você tem que descobrir a origem da dor. Para você descobrir a origem da dor, você tem, obviamente, que fazer uma identificação. Quando você chega lá na origem, e ressignifica, você refaz todo aquele caminho. Faz uma vez por dia, quantas vezes por semana? Um guento, você pode fazer, no caso, para você gerar a estabilização de um paciente, se você fizer uma vez por dia, é o suficiente. Se é uma pessoa que trabalha durante o dia todo, já faz logo pela manhã. Ou se não for, adapta ao seu ritmo, ao seu horário, ou à noite, para você já acordar bem, já acordar em harmonia. Faz a sua adaptação. Eu penso que você tem que criar essa sua rotina de equilíbrio, de auto-equilíbrio.